Pessoal, vamos explorar agora uma das primeiras ferramentas. Para isso, essas ferramentas se encontram aqui no Arc2Box. Vocês podem abrir, ou vocês podem ir pelo Search e procurar elas por aqui. Ou então, vocês podem... Essas ferramentas que eu vou explicar para vocês, elas são essas ferramentas aqui. Essas ferramentas, elas são... 90% das possibilidades que vocês vão fazer um SIG, vocês vão usá-las. Elas são as principais ferramentas de processamento de vocês fazerem um SIG, ou um cruzamento de dados. Então, agora a gente vai abrir o Catalog. No Catalog tem... Vamos no SIG. Curso SIG. E no... Exercício 9. No exercício 9, tem... Tem esses dados aqui. A primeira ferramenta que a gente vai explorar vai ser o Buffer. Então, vamos pegar aqui a Avenida... Essa aqui, ó. Dom Pedro. Certo? Vamos colocá-la para cá. Né? Essa aqui é a Avenida Dom Pedro. E nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o Buffer. O Buffer, ele é um prolongamento... Né? Do... 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 Essa unidade pode ser um ponto. Né? Ela pode ser... Um... Uma linha. E ela pode ser um polígono. Né? Se for uma linha, ele narra... Como ele vai gerar um... Um... Um raio... Esse raio vai ser formado num circo. Se for uma linha... Né? Ele vai ser gerado de acordo com a... Com a extensão dessa linha. E se for um buffer, ele vai seguir todo o perímetro. do... desse polígono. Eu vou pegar essa linha aqui, que é da Dom Pedro. Vou colocar o Dom Pedro aqui. Normalmente a gente trabalha isso aqui pra delimitar app de rio, né. Vamos colocar, salvar em meus dados. Vou colocar aqui em buffer. E aqui vocês podem colocar aqui, só pra mostrar pra vocês, eu vou colocar em quilômetros. Aqui eu vou colocar, ela, 3 quilômetros. Vai ser a extensão desse raio. Aqui vocês vão ver, tá aqui, ó. Certo. Se esse aqui, vamos apagar aqui. Se esse aqui for uma extensão, por exemplo, uns municípios, e aqui esse polígono, e eu fazer o mesmo processo, buffer. Eu fizer o mesmo prolongamento. Se eu colocar aqui quilômetros. Olha só. Ele vai fazer esse prolongamento. De 3 quilômetros. Certo.